Os funcionários administrativos da educação municipal continuam em greve Eles querem um plano de carreira Mas o município diz que por causa da lei de responsabilidade fiscal O limite de gastos para reajuste do salário de funcionários Já foi atingido e ainda tem a proximidade do período eleitoral A lei de responsabilidade fiscal nos coloca limites para gastos com pessoal Existe um limite, é um limite prudencial Que é 51,33% da receita líquida corrente E naquela época, em 22 de novembro, nós já estávamos muito próximos desse limite O que impediria isso O que ficou combinado ali não é que se mandaria um projeto É que se aguardaria o final do quadrimestre Porque a lei exige que ao final de cada quadrimestre já revista essa meta Uma vez que houvesse espaço para isso, seria concedido, seria enviado o projeto Chegamos ao final do ano, até 31 de janeiro A Secretaria de Finanças fez todos os estudos E esse número é público, está no TCM Nosso índice estava em 50,22% Só que com compromissos já assumidos de negociações anteriores De reestruturações de outras carreiras que ocorreram em novembro Esse limite voltou a chegar perto de 51,2% O que impede que nesse momento haja qualquer tipo de avanço nesse ponto Os servidores não aceitaram a proposta alternativa da prefeitura De aumentar o auxílio locomoção que é de 500 reais e passaria para 800 Eles alegam que outras categorias conseguiram o plano de cargos e salários E consideram injusto ficarem de fora Existem questões que são obrigatórias Por lei eu tenho que garantir o piso salarial e o dissídio, que é a data base Para isso a prefeitura economiza e faz gestão o ano inteiro Para poder pagar essas verbas são obrigatórias O plano de carreira infelizmente não é obrigatório Então eu não tenho como passar por cima da lei de responsabilidade fiscal Simplesmente por vontade minha ou dos trabalhadores O que se propôs para eles era uma solução intermediária Para que eles tivessem algum tipo de ganho real E vamos lembrar, esse auxílio locomoção não existia até 2022 Os servidores recebiam 150 reais, 150 e poucos reais Os que recebiam vale-transporte Isso foi estendido para todos em primeiro lugar em 300 reais Agora por último em 500 reais Ou seja, em um período de um ano e alguns meses Saiu de 150 para 500, seria elevado para 800 Muito acima do que qualquer reposição inflacionária que se possa dizer Então era uma medida intermediária para demonstrar que existe boa vontade Até que houvesse espaço dentro da lei para que fosse feito algo de modo responsável De acordo com a Secretaria Municipal de Educação A solução mais rápida para resolver o problema das escolas que estão funcionando de forma parcial E das mais de 30 que estão com as atividades interrompidas Será a convocação de mais de 400 aprovados no último concurso E que estão no cadastro de reserva Mas para isso é necessário uma autorização do Ministério Público O que está previsto para esta quarta-feira A lista já está pronta Só depende da gente publicar Da gente oficializar esse chamamento E todos esses profissionais já podem entregar a documentação É coisa rápida Coisa de 2, 3, 4 dias no máximo S삼a